É sempre muito edificante ouvir mensagens como essa que você me enviou e eu arrisco um palpite de que o Frei tem um inconsciente bem aguçado, porque parece mandar mensagens certeiras, que alcançam o meu inconsciente também. Então, de maneira muito rápida, eu vou registrar que ao longo da minha vida eu tive vários momentos de depressão, tal como a psiquiatria chama. Minha formação mais junguiana entendia como ritos de iniciação. Essa mudança de perspectiva ajuda muito, inclusive. Trato pessoas deprimidas e percebo o quanto elas se sentem marginalizadas por isso e não percebem o chamado por detrás da experiência psicológica. E numa dessas depressões que eu tive talvez há uns oito anos atrás, não muito tempo atrás, nos oito anos. A cura desse processo foi feita através de um livro de Merton chamado A Vida Silenciosa. Eu tenho alguns vídeos comentando algumas daquelas passagens, que são caras para mim até hoje. Mas o freio veio e com a sua varinha foi lá e mexeu de novo naquelas experiências que me são muito caras e que, em geral, eu comento pouco sobre elas. De algum modo, eu não sei porquê, eu as preservo como um segredo, um silêncio, né? A vida silenciosa como um silêncio. Mas eu também já recebi mensagens dizendo que algumas reflexões que eu fiz ajudaram a pessoa, em especial de um rapaz que a mulher se suicidou e ele pensou em se suicidar e vendo um depoimento meu no YouTube, ele desistiu do suicídio. Essas coisas animam a gente demais porque nos dá a certeza de que, de fato, estamos no mundo para nos ajudarmos mutuamente, né? Então, em função, eu não sabia que o Dom Bernardo amava o Tomás Merton, eu tenho a obra praticamente toda do Merton, mas algumas raras, inclusive. Uma hora dessa eu vou fotografar esses livros do Merton e vou publicar. Eu acho importante compartilhar, embora o Merton seja bem conhecido, né? Mesmo assim, eu acho que é bom compartilhar. Mas Vida Silenciosa, que é um livro quase que atípico, né? Fala até da arquitetura de um mosteiro, o Merton aborda, né? Do ponto de vista espiritual, do significado simbólico, né? Tá ali no livro. Mas esse livro foi uma lamparina a me guiar no subterrâneo do inconsciente. Na minha catábase, como diziam os gregos, né? Na minha descida ao inconsciente, né? Como Jung fez essa experiência. É uma lástima que a gente use termos tão ruins para essa experiência, né? Como depressão. Isso é um termo muito ruim. Catábase seria mais apropriado, né? Porque a pessoa se sente fazendo alguma coisa importante. Tá sofrendo, mas se sente fazendo alguma coisa importante. Depressão, a pessoa se sente marginalizada. Como o mundo todo fosse feliz e só ela fosse infeliz. Isso é muito ruim. A gente é muito cruel quando olhamos os nossos processos psíquicos inconscientes. Bom, eu não vou me alongar, porque esse é um tema que eu fico conversando horas a fim. Aqui no Rio de Janeiro fez um sol. Tá fazendo um sol maravilhoso. Levantei agora, vou fazer meu café e vou pegar minha bicicleta elétrica e vou até a praia, que é aqui perto, onde eu moro, pegar um sol. E quem sabe lá sentado, tomando uma água de coco e através dessa fustigação que o Frei fez, né? Não me concorra alguma coisa, não receba alguns ensinamentos preciosos do self e que eu não sinto como sendo meus, né? Obviamente não são meus, né? E aí não fico compartilhando. Tenho uma necessidade muito grande de compartilhar. É vaidade, com certeza, mas é assim mesmo que a gente é desse jeitinho, papai. O céu perdoa. Então, a saudação franciscana, né? Paz, que é de fundamental importância, e bem, que é a natureza do nosso pai. Um ótimo dia, Frei. Desculpe o áudio muito longo. Um ótimo dia, Frei. Desculpe o áudio muito longo.